Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui pra trazer um vídeo novo, nunca trouxe esse tipo de conteúdo, mano, e agora eu vou trazer pra vocês e espero que todos vocês gostem, gostam, gostem, não sei, beleza? Beleza? Então ó, já sabe, likezão, deixa o dedo no joinha aí, mano, que é muito importante, o YouTube trola demais os canais de games, mano, e mano, eu sempre peço, eu encho o saco, deixa o like, não é porque é pra deixar mesmo, mano, pra ajudar, porque, velho, é barra, é barra, mano, você cria conteúdo e depois o YouTube vai lá e corta o seu desempenho, corta o seu alcance, entendeu? Entendeu, mano? E aí, velho, não tem outra explicação, é isso que tá acontecendo, beleza? Então deixa o like, que as únicas pessoas que podem ajudar são vocês, deixa o like, se inscreva aqui no canal, porque a gente tá pertinho dos 2 milhões e eu vou fazer um especial de 2 milhões, não sei o que eu vou fazer ainda, se você tiver alguma ideia, coloca aqui embaixo aqui pra fortalecer, beleza? Então galera, eu tô aqui de bicho com o TJ Lite, quando você vê o TJ de jaquetinha verde é porque é o TJ Lite, beleza, mano? Não é o TJ de vida de jovem, isso aqui é um universo paralelo, isso aqui é um TJ de um outro planeta Terra, entendeu? Isso é maluco, é? Não é o do planeta Terra do vida de jovem. Vou pegar a Z4 aqui do outro universo também, porque ele não tem essa Z4 aqui e vou partir na missão, porque hoje, galera, hoje a gente vai pegar o carro mais furreca, mais barato do jogo, beleza? E vamos pegar também o carro mais caro do jogo pra gente tentar fazer um racha, pra gente ver qual carro que é melhor. E qual que vocês acham que vai ser melhor, mano? Porque pode surpreender, beleza? Beleza, o carro mais velho, mais furreca pode ser... Toma aí, senhor, não. Toma aí, senhor. O carro mais velho pode surpreender, viu? Pode ganhar do carro mais novo, mais caro. Valores nem sempre são os mais... valores, entendeu? Vou pegar o carro agora, o carro mais caro do jogo. Já vou dirigir ele, vou passar ali pra chamar meu mano ali, pra poder ir lá fazer esse teste comigo, porque a gente tem que fazer um teste com outra pessoa, eu não sou de duas pessoas. Se o TJ do Universo Paralelo estivesse aqui, ia ser o TJ do Vida de Jovem e o TJ do Outro Universo. Mas não tem como, então vai ser o quê? Vai ser eu e mais o meu mano ali, pra poder fazer esse desafio, beleza? É a primeira vez que eu tô trazendo esse tipo de conteúdo. Então, mano, se você gosta mesmo, se você for se amarrar mesmo, coloca aqui nos comentários que eu trago de novo, beleza? Eu trago de novo, eu trago de outras coisas. Pode crer? Chegamos aqui, é logo aqui nesse beco aqui, mano. É uma oficina meio, meio, tipo, reservada. Não é todo mundo aqui, que pega aquele carro aqui não, mano. Deixa eu logo estacionar meu carro aqui assim, mano. Vou deixar aqui assim, ó, minha Z4 zona bolada. Vou ver se ele tá aqui, mano. Oba! Tudo bem? Olha, ele tá ali mesmo, ele tá ali, ó. Esse cara aí, mano, ele gosta de berinjela. Não é não? Você gosta de berinjela, né? Fala pra galera aí, porque a galera gosta de saber. É claro. Ah, eu amo a berinjela. Exatamente. E tipo assim, o Toninho, mano, tá aqui já, reservado o carro. Quanto tá custando esse carro aqui, Toninho? Quanto tá custando esse carro aqui? 50 milhão. 50 milhões? É. Eu vou fazer o teste com ele hoje, Toninho. Não vou comprar, porque eu não tenho dinheiro pra isso tudo. Beleza? Eu vou fazer o teste com ele hoje e depois eu devolvo, beleza? Se tiver alguma avaria, alguma coisa quebrada, aí eu pago. Pode ser assim, Toninho? Vou cobrar uma taxa. Cobar? Não, pode. É. Beleza, mas aí, você vai lá comigo. Você falou que ia me ajudar, então você vai lá comigo, não vai não? É? Exato, exato, exato. Vamos embora lá então, mano, que o lugar é longe, Toninho. O lugar é longe demais. Caraca, mano, o carro é rápido mesmo, viu, mano? Porque eu dei só uma aceleradinha de leve, o carro já saiu cantando, você viu? Ó. Se eu não bater, meu chefe me permite. Não, pode ficar tranquilo. Mano, o Brax aí, mano. Mano, o Brax aí a gente fina pra caramba, rapaz. Eu conheço, mano, o Brax. Mano, o Brax não vai ficar bolado com isso, não. Ó o carro, mano. Ó o carro, mano. A última vez que bateu no carro dele, bateu nenhum. Nossa, o carro sai cuspindo fogo, mano. O carro é muito veloz e furioso. Né, não? É doido. Esse carro aqui é louco, mano. Eu gostei desse carro aqui, ô Toninho. Vai comprar? Vou comprar não. Eu não tenho 50 milhões pra te dar, mano. Tamo no interior já, hein, mano? Tamo no interior. Agora a gente tem que pegar o nosso carro velho. Chuta aí, chuta um valor aí. Chuta um valorzinho aqui que o carro vai estar... Mil, mil. Mil conto? É. Será que o cara vai cobrar mil conto no carro mais barato? Não sei. Ah, moleque. Chegamos, chegamos. É essa oficina aqui, né? É, eu mesmo. É, eu paro aqui, ó. Show. Ô. Hum. Oficina é rival, tem que tomar cuidado. Vai que os caras tentem ir fazer alguma coisa... Não, não. Isso aí não dá nada não, pai. Isso aí é coisa antiga. Coisa antiga isso aí. Oba! É, pá. E aí, velho? Tudo certo aí, mano? É, beleza? Mano, ó. Eu quero falar o seguinte pra você. Eu vim aqui atrás do carro mais barato, mais furreca que você tiver na sua oficina. Entendeu? É. Falaram que é aqui que eu encontro. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Você quer levar, mano? Não, carro. Não é moto, não. É carro, carro. Eu quero o carro mais velho, mais barato que você tiver aí, meu parceiro. Deixa eu ver aqui qual que é. Hum. Esse aqui, ó. Esse que o senhor tava mexendo aqui? É, esse aqui mesmo. Ó, ele é o mesmo que aquele lá, ó. Quanto? Esse carro aqui. Tá doido? Tem. Mas deixa eu te falar, esse carro tá meio envergado. Caiu alguma coisa em cima dele aí, ó. Ele tá meio envergado. Você tá vendo aqui, ó, Toninho? Pressão esquerda, mano. Toninho ali, ó. Toninho. Esse aqui é o Toninho, amigo meu. Entendeu? Caramba, bigorra. É, Toninho. Não parece que ele tá meio envergado, meio barrigudinho? Acho que caiu uma coisa no meio desse carro aqui, hein, Toninho. Será que esse carro vai andar? Esse carro anda aqui, ô, carequinha. Ah, nada, acho que nada, mano. E quanto você quer nesse carro aí, mano? Pra cá pedir 100 mil. 100 mil, Toninho. 100 mil, 100 mil. Olha as ideias. Ah, doido. Fui com a sua cara, pô. 100 mil? Você tá ficando doida, pô. Eu fui com a sua cara. Que 100 mil, pô. 100 mil de um carro velho desse também? Pera. Calma aí, calma aí. Eu sou de negociar. Eu fui com a sua cara. Aí. Eu vou fazer a paciência mecânica, né? Bora, meu filho. Fala o preço que eu quero ir. Eu quero fazer os meus testes. 500 dólares. 500 dólares? 500 dólares? Não, não. Não dá, não dá. O carro velho desse, o carro nem deve estar andando. Não dá, não dá, mano. Não dá. Não agrada aí. Sem dó. Pega aqui na minha mão aqui, ó. Sem dó. Toma aqui, toma aqui. O carro já é meu. Vamos embora. Agora eu vou levar. Toninho, leva o outro lá, Toninho. Caraca, será que esse trem liga? Eita, mano. Qual é, velho? Qual é? É só o carro só, mano. Não é você não. Pode sair, velho. Achei que eu tinha aqui também. Não, caraca. Mas tá tudo quebrado, velho. Não tem nem... Olha isso aqui do rasgado. Daqui a pouco ele explode. Os bancos rasgados. Não tem painel. Não tem nada, velho. Que isso? Vambora, 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 Toninho. Nossa, o carro chega a estar empenado pra cima. Que desgrama, mano. Esse é o carro mais barato do jogo. Esse é o carro mais velho. Dá licença, Toninho. Vou arranhar o carro e não vou pagar, não, hein? Esse é o carro mais velho e mais barato do jogo, mano. Olha só. O carro tá todo regaçado. Todo regaçado. Deixa eu encostar aqui, ó. Só pra mostrar, mano. Só pra mostrar. Olha que desgrama, parceiro. Olha que desgrama, ó. Vou colocar aqui, ó. A camerazinha boa aqui. Olha aqui, ó. O banco tudo rasgado. O painel ali não tem. As laterais tá tudo ras... Meu Deus do céu, mano. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. A gente vai fazer o teste do carro mais velho, mais barato com o teste do carro mais rápido. Bora, Toninho. Bora, Toninho. Vamos encostar naquela pista ali mesmo, beleza? Estamos aqui preparados, beleza? Com o carro mais caro, né? Não, Toninho? Fala aí, Berinjela. Carro mais caro do jogo e o carro mais velho. Tá aqui o carro mais velho. Vocês tão vendo aí, mano? Que o carro vale um real, beleza? Vale cem reais, na verdade, né? Que eu dei cem reais no carro. Burriso. Beleza, então entra lá no carro lá e vamos fazer a corrida agora, mano. Eu já tô acelerando aqui, quase estourando o motor do carro velho, mano. Quase explodindo o motor do carro. Eu tenho que tomar cuidado que o cara lá, o carequinha, falou que pode explodir, entendeu? Bora lá, hein? Vou contar até já e a gente vai, Toninho. Um, dois, três e já! Ih, rapaz. Ih, rapaz. Parece que esse carro aqui não tá andando não, viu? Olha isso aí. Ó. Nem a cem ele chegou ainda. Nem a cem. Nem a cem. O outro já tá lá na frente, mano. Não tem nem chance pro carro velho. A placa tá caindo. A placa tá toda... Meu Deus, misericórdia. Aí, chegou a cem. Meu Deus, eu tenho quebrar molinha aqui e não dá, né? Agora já era, mano. O carro chega a tá envergado. Olha isso, mano. Olha isso. Que desgrameira que eu fui arrumar, mano. Carro todo enferrujado. Placa caindo. Tudo regaçado. Não tem como. Não tem como. Eu acho que esse carro não ganha de nada. Beleza? Mas o interessante é esse. Mostrar o carro mais velho com o carro mais caro, mano. Deixa eu vir ali, ó. Deixa eu encostar ali. Deixa eu ver se o Toninho tá... Ah, o Toninho já tá ali já, mano. Deixa eu dar um cavalo de pau pra ver se ele... Ó, cavalo de pau ele dá, mano. Cavalo de pau ele dá, mano. Nossa, que loucura, mano. De boa, de boa. Ô, Toninho. Ô, Toninho. Ó. Fala o seguinte de você, mano. Vai com esse carro aqui só pra você fazer um teste. Só pra você ver como é que o carro é, mano. O carro é brabo, mano. O carro é brabo, tá ligado? Deixa eu entrar nesse aqui, ó. Porque agora aqui, mano, aqui é bom de pilotar. Tá massa, mano. Tá massa. Anda pra caramba esse carro aí, viu? Vamos lá. 3, 2, 1, e já. Olha lá, 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 olha lá. Olha lá, olha lá. Ficou pra trás. Totalmente, totalmente pra trás, mano. Totalmente pra trás. Ele desaparece, pra falar a verdade. Esse carro aqui já tá chegando nos 200, aquele lá, com certeza. Nem a 50 ele chegou ainda. Então, esse aí foi o resultado, mano. Se você já sabia do resultado, você coloca aqui nos comentários, beleza? Agora, se você tinha uma dúvida ainda, tinha uma esperança com o carro velho mesmo, um carro mais barato, coloca aqui nos comentários também. Eu quero saber quem tinha esperança no carro velho, beleza? E é isso aí, mano. É isso aí, ó. X80 boladão, mano. Ai, desgana. Passei no fino ali. X80 boladão venceu do carrinho ali. É, foi, né? Então, galera, já sabe. Likezão. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, mano. E compartilhe pra geral, beleza? Quanto todos vocês, é nóis. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho